Música Boa tarde São Paulo, boa tarde Guarulhos, estamos iniciando mais um programa Mulher Moderna. O programa cada vez mais atendo mais audiência, levando muitas coisas boas para você que está aí sentado, ao público feminino, masculino, o importante é que a gente está pegando muita, muita audiência e estou muito contente com isso. E acesse nossas redes sociais, a nova revista está aqui também no site e nos acompanhe, www.revistamulhermoderna.com.br. Meus agradecimentos ao local maravilhoso que é esse buffet Trianon, tudo que você pensar em beleza, em decoração, estacionamento dentro do salão, uma gastronomia, gente boníssima, tudo você encontra aqui. Fala com o Rafael que você assistiu o programa Mulher Moderna, fazer noivado, casamento, debutante. Vem conhecer o buffet Trianon. E meu agradecimento à Tapioca da Terrinha, que agora é Grupo Alimentos Tapioca. E também ao agradecimento ao Forno Lair e a M&M Food. Muito obrigada pelos meus patrocinadores. E hoje eu estou com uma modelo aqui, quer dizer, hoje vai ser muito artístico, né? Eu estou com o cover do Elvis Presley e estou aqui com uma linda e maravilhosa modelo. Vamos começar o programa? Tem muita coisa boa aqui no programa hoje. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? A M&M Foods possui soluções em panificação para a sua empresa. Produzimos pães congelados, salgados e confeitaria industrial. Qualidade superior, mais macios, crocantes e dourados. Uma empresa jovem com grande expertise e tecnologia de ponta. Qualidade superior. Conheça nossos produtos. mmfoods.com.br Mais rentabilidade para o seu negócio. Música Atenção corintiana e corintiana de plantão. Você precisa conhecer um novo conceito em gastronomia. Supera Corinthians. Sabe onde fica localizado? Dentro do Esporte Clube Corinthians, um novo conceito em buffet a 16h90 e você come à vontade. Massas, grelhados, opções de pratos quentes. E não é só para sócios, não. De terça a sexta, você que trabalha aqui perto, quer vir com seu amigo, venha conhecer o Esporte Clube Corinthians e ter aquele almoço maravilhoso aqui na Supera Corinthians. Do meio-dia às 15h, 16h90, você come à vontade. E contando com nossa lanchonete, com variedades em porções, drinks deliciosas, caipirinhas. Quer fazer seu aniversário, sua confraternização, uma reunião? Venha conhecer o nosso espaço, é climatizado, arborizado, muito legal mesmo. Rua São Jorge, 777. Venha conhecer aqui dentro do Esporte Clube Corinthians. Supera Corinthians, supera. Pensando sempre numa alimentação saudável. O buffet Trianon está há 28 anos realizando eventos sofisticados em São Paulo. Com uma estrutura qualificada, equipe capacitada e os melhores cardápios da cozinha internacional e contemporânea, o buffet Trianon oferece um serviço de alto padrão na organização de eventos sociais e corporativos. Nossos eventos são realizados em espaços amplos e contemplam as mais diversas ocasiões de festas empresariais a casamentos. O objetivo do buffet Trianon é atender sempre todas as exigências dos clientes, proporcionando experiências únicas, marcantes e repletas de estilo e requinte. O buffet Trianon fica localizado no bairro do Carron e encostado ao bairro do Tatuapé, na rua Padre Manuel Bernardes, 272 Vila Carrão, São Paulo. Telefones DDD 11 2941 9120, 2092 5685, site www.bufet-trianon.com.br. Venha nos conhecer e se apaixonar. Nesse primeiro bloco, eu estou aqui com o cover do Elvis e a modelo. E no segundo bloco, nós estamos aqui com a Sandra, uma psicóloga, que nós vamos falar da ansiedade, que é a doença que mais está deixando todos bem doidos, agitados, malucos, pelo estresse, com super trabalho, enfim. A gente no segundo bloco, vamos falar sobre isso. Agora nós vamos curtir um pouquinho do cover do Elvis. Tudo bem? É Ivan Luiz o nome dele. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Marilda. É um prazer imenso participar do seu programa. É a primeira vez que estou vindo para cá. Além de cover do Elvis, você vai dar os detalhes daqui a pouco, né? Mas eu faço cover do Elvis há muito tempo já e... Hoje não vou poder fazer o cover, vou fazer uma música italiana. Mas você que apresenta. Olha, pensa, ele é compositor, é temor, como que é? É tenor. Tenor, o que é isso? Tenor é um cantor de ópera, né? Oh, cantor italiano. Muito bem. Você é italiano? Não, eu sou neto de italiano. Tá, e pegou bem assim o sangue italiano, né? Muito bom. E gastronomia? É bom na pizza, na macarronada? Eu adoro uma macarronada, uma pizza, não perco. Agora eu também estou com a nossa querida e maravilhosa modelo, né? A Louise. Isso. Louise Noemi, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Novinha, quanto você tem? Dezenove. Dezenove anos. Fala um pouquinho da sua carreira. Bom, eu sou modelo já profissional há dois anos. Comecei nessa carreira com a pretensão aí de desfilar, de fazer fotos. Já estou sendo preparada para a carreira internacional. E tenho aprendido muito com essas coisas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é desfilar e gosto de fotografar também. Tenho feito umas parcerias. Bom. Como estão as suas redes sociais? Sim. Minha rede social, ela tem crescido bastante. Eu ando fazendo muitos desfiles, trabalhando bastante. E isso é uma coisa que tem alimentado muito as minhas redes sociais. Então, se você quiser me encontrar lá, é arroba louise, underline, noemi com dois y, me chamou. Tá bom. Depois que você vai desfilar, vai mostrar tudo isso para nós. Tá bom? Bom, como hoje você não está vestido a caráter, mas a gente vai mostrar alguma coisa que você já trabalha, o que você vai cantar para nós hoje? Então, eu sou compositor também, né? Eu componho em português. Inclusive, esse CD que a minha irmã trouxe para cá hoje comigo. Augustina, please. Esse CD são de composições próprias em português. Na verdade, eu gravei em português, foi para a Itália. A minha prima mora na Itália e ela fez toda a letra em italiano, né? E para você ter uma ideia, o áudio foi gravado, todos os arranjos foram gravados na Bahia. Para você ver como é que é a tecnologia hoje em dia, né? Eu gravei a voz em São Paulo, os arranjos na Bahia e a letra foi feita totalmente na Itália. Uma mistura. Muito legal. Você vê como que está a tecnologia. Tecnologia. Facilitou muito hoje em dia, né? Tudo, né? Tudo. Para tudo. Trabalho. Trabalho. Graças a Deus, né? Muito bem. Então, hoje nós vamos de quê? Agora... Olha, eu vou apresentar uma música que chama-se Me Manque-se. Sinto sim a sua falta, né? Em português, na verdade, gravada em italiano, nesse meu CD, né? Vamos lá. Me Manque-se. Me Manque-se. Queria encontrar minha vida e corpo entre as tuas mãos Vivendo assim não se pode Sentir-te assim, o dolor da solitude Sentir-te longe da mim faz sofrir meu coração Sentir-te longe da mim faz muito mal ao meu coração O nostalgia, sim, é quase soffocante Sou chiuso do meu peto Com este amor não posso respirar mais O nostalgia, sim, d'accordo, me manchi Se o meu pensamento todo o tempo Me manchi, me manchi, sim Sentir-te, assim, o dolor da solitude Sentir-te lontano da me Fa sofrir meu cuore Sentir-te, assim, o dolor da solitude Sentir-te lontano da me Fa sofrir meu cuore Sentir-te, assim, o dolor da solitude Sentir-te lontano da me Fa sofrer meu cuore Sentir-te lontano da solitude Parabéns, hein? Sim, muito bem, Fino Pan Graças Muito, graças a você Então, o que é que você produziu, né? Isso, eu escrevi a música em português Aí, pra eu não cometer nenhum erro de escrita aqui em italiano Eu enviei a música pra Itália, pro CD todo, né? É, música por música E lá na Itália mesmo, a minha prima Que já mora na Itália há muitos anos Ela revigiu novamente o texto em italiano E ela tá rapidando alguns pesquinhos Pra dar certo na pronúncia da música E aí, acabou ficando perfeito Nossa, amém, 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 amém Agora, o que é que você fizesse é de morro Me dá uma barriguinha, né? Mas eu me cego e chiuso em mim E nome é meu, deixo-me saudar Peraí Não, é o Marcos Canta aí, bem legal, hein? Ó, tem o Caruso, né? É E vou-lhe, ó, bem, me assai Mas dando tanto, bem, me assai É uma cadena no ar Que chua de sangue Que linda me assai Nossa, gente, parabéns, você viu? A voz fria, a voz fria, a voz fria Porque na época, o Maluf foi governador de São Paulo E justamente ele cortou a verba do teatro Aí eu acabei de entrar e sair Meu Deus, e o Paparote? O Paparote também Ah, tu forra, eu vou Você vai acabar comigo Não, por favor, eu vou lá muito Meu Deus, parabéns Tem uma música do Tchu com o Bambarote Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Gente, eu escuto toda vez E vou logo Tem uma gravação minha no YouTube Miss Araeiro e Vanuides Já vou procurar Vou ficar escutando até Já me faz todo o tempo Vamos demais Agora eu quero que a nossa querida Modelo se leia, ó Deu Isso Quer vir de novo? Tem, vem, entra lá Deu Pode voltar pro lugar, né? Arrasou, amiga Parabéns Ó, agência de rodeios Olha que rostozinho Que lorinha maravilhosa Típica brasileira, né? Linda Muito linda Agora, devagar, me fala Seus contatos Da agência que queira te contratar Pra desfile Pra convenções Onde te encontrar Agentes e produtores Se quiser falar comigo Entre em contato Via Instagram Diret Arroba Lohuiz Anderline Noemi Com dois e cinco Muito linda Parabéns 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 E agora Está presente Todo o sacro domingo É aquela igreja, Betório Isso, aquela igreja Bem da igreja Que tem nada da Universal Do lado da Universal Universal Não, essa daí é a Casa Ute Tá Essa outra que eu estou te passando a igreja agora É a Bom Jesus do Braço Começa às sete horas da noite Vai até às onze da noite No sal e no rio O que tem de macarão aqui? Macaroni, pizza E ficaceba Muito legal Estão dentro ambas essas vitalidades Será bem brilha E o que mais tem aqui em São Paulo É, nossa, não para É um monte, né? Tem São Fito, tem um monte Carapita, tem um monte Então isso é muito bacana Bom, eu vou chamar os comerciais Nos nossos quadros E voltamos já já E o meu agradecimento Que depois você volta Encanto o negócio Sempre trazendo informações Para você pela casa Mais beleza e mais segura Hoje vamos falar com o João O André, até obrigado A sua participação No nosso programa Obrigado a você pelo convite O João, gente Ele faz um negócio maravilhoso Que é colocar a câmera Em todos os lugares Na casa, no escritório Na rua João, fala para mim Tem algum problema De você colocar Alguma câmera no seu portão Para filmar Quem chega perto do seu portão? Não, não tem problema nenhum É totalmente permitido A única coisa que é restrito Você colocar em qualquer Sistema de segurança Em imagem Tem locais privados Por exemplo, banheiro Locais onde as pessoas se trocam Lojas, trocador E outra coisa que não é permitido É a divulgação das imagens gravadas A empresa tem total direito De ter essa imagem gravada Como uma repudência O que ela não pode fazer É divulgar essas imagens Aí se de repente O seu funcionário Descorrigou Você pode colocar isso Na rede social Que é um respondimento Exato Não pode nenhum tipo Somente com permissão De um juiz Quando ele precisa De uma imagem Eles solicitam isso Ou para a empresa Ou para a residência Para quem quer que seja Que aí essa imagem É distribuída Sempre breve Caso contrário Vai ter uma propriedade Do imóvel Da residência E não pode haver Nenhum tipo de divulgação E João E no caso De um ambiente comercial Como é que faz? Porque ali são várias pessoas É uma circulação Mais leve E como que funciona Em relação a A situação é a mesma A empresa Ela pode manter Essas imagens Gravadas dentro Do próprio local Ou em nuvem E a divulgação É a mesma situação Ela não pode ser divulgada Mas a empresa Tem o total direito De ter esse tipo De imagem com ela Até por uma questão De segurança É, mas aí Isso é uma coisa Muito importante Porque imagem Normalmente acaba pesando Bastante Quando você vai Armazenar E aí tem a possibilidade De você também Gravar em nuvem Como que é? Quanto tempo você tem De gravação? Como que é esse armazenamento? Então a gravação É da seguinte forma O próprio equipamento Ele tem um HD Onde ele armazena Em um tempo De acordo com o HD Que você tem Você tem uma segunda opção Que é essa mesma imagem Você pode gravar Ela em nuvem E todas essas imagens Gravadas Elas são em tempo real Você tem um aplicativo De celular Onde por esse aplicativo Você consegue ver Em tempo real O que está acontecendo Em um local Que está sendo gravado João, bacana E aí Você tem um custo a mais Para fazer isso em nuvem? Não, então Para gravar em nuvem Não tem custo Os próprios fabricantes Hoje eles disponibilizam Um aplicativo Onde essas imagens Já ficam lá Aí, como eu te falei Depende do tamanho Do HD Você pode ter uma gravação Em nuvem De uma semana Até um mês Isso tudo depende muito Do tamanho do HD Que você investe Bacana É por isso que tem Muita escola que faz isso Deixa as crianças Sendo Os pais têm visibilidade Para o que as crianças Estão fazendo na escola Hoje em dia É praticamente comum Sim, sim Você quando coloca um projeto Faz um projeto desse Na escola Você dá um acesso Para o pai Para ele conseguir ver O que está acontecendo Em tempo real Dentro de uma sala de aula Dentro do pátio Dentro das áreas comuns E aí você tem a possibilidade De dar um tipo de permissão Por exemplo Um projeto de uma escola Você consegue determinar Que o pai só acesse A câmera na própria sala de aula Ele não consegue visualizar Outras câmeras Então você consegue Dentro do projeto Dimensionar o que você quer De acordo com a tua necessidade E no caso, João A sua empresa também faz o projeto Ela faz todo esse detalhamento Da necessidade Do equipamento Enfim Todos esses níveis de permissão Sim Nós vamos até o local antes Vemos a necessidade Por quê? Câmera Às vezes parece simples Que é só chegar e colocar Mas não é Depende de luminosidade Você depende Do tamanho do ambiente Para ver o tipo de lente Que você coloca Você depende Da necessidade do cliente Em relação ao que ele quer Então você pode pôr Uma câmera analógica Uma câmera HD Uma câmera IP De acordo com a necessidade Do cliente E hoje em dia O equipamento está Nossa Uma variedade gigantesca Você tem câmera que faz 360 graus Tem câmera que não parece uma câmera Que você consegue deixar escondida No ambiente Não é isso? Sim, sim Hoje eu vou A infinidade de câmeras É algo muito grande Muito, muito, muito Você tem câmera Para, por exemplo Um mercado até um quanto restrito Câmera para frigorífico Para câmera fria Porque se você colocar Uma câmera dessa no ambiente A lente embaça Então vai preparado para isso Você tem micro-câmeras Onde elas podem ficar escondidas Principalmente para aplicação Em residências Onde você consegue monitorar Às vezes uma babá Cuidando do teu filho Maravilha E gente Eu fiquei muito feliz De conhecer o João Porque eu conheci ele Ele coordena uma barraca Na festa das nações Toda a verba é destinada Para o Lar do Vicentino É um trabalho maravilhoso Voluntário que ele faz Esse ano foram 800 voluntários Não é isso? Nós tivemos aí uma festa Com 800 voluntários diretos Mas nós chegamos Um pouco mais Chega uma casa Próxima de 900 Com os indiretos Eu sou coordenador Da barraca dos Estados Unidos A Cleo nos ajudou Esse ano Só a nossa barraca Tem 120 voluntários Direto trabalhando Sexta, sábado e domingo É um final de semana 100% do que é arrecadado Nessa festa É revertido Para o Lar do Vicentino Uma entidade Que cuida hoje Entre 40 idosos Com custo zero Para a família E para os idosos E me fala Quantos novos Se fez esse ano? Foram 1.600 hambúrgueres Foram 380 quilos De batata 500 hot dogs Gente, uma delícia Tudo lá Muito gostoso Viu? E me fala mais uma coisa Sua empresa trabalha com câmeras E como é que as pessoas fazem Para ti acessar? Eu tenho o meu telefone Que é o meu celular Que é o WhatsApp 11 98132 1001 E tenho também O meu site Que é www.adrintel.com.br E as redes sociais Que é a Adrintel Muito obrigada, João Por sua participação Eu que agradeço pelo convite E o ano que vem Estarei lá Com o amor de novo Que é um prazer Com certeza Muito obrigada Lincando o negócio Sempre trazendo informações Para você Desde a casa Cada dia é mais bonito E você ser mais feliz Prezados amigos e amigas Bem-vindo mais uma vez Ao Universo da Água Agora nós vamos falar Dos espaços aquáticos Dentro dos continentes A começar O mais importante Que nós temos São os lençóis freáticos Afinal de contas Eles vão ser a origem Para todos os corpos De água Existentes Nas áreas continentais Então Desses Lençóis freáticos Afloram Os lagos Os rios Os córregos E tudo mais Nós vamos agora Neste programa Focar mais Focar mais Na parte Dos espaços aquáticos Imóveis Que são Os lagos Lagoas Estuários Etc No mundo inteiro Nós encontramos Nós encontramos Esses espaços aquáticos Alguns deles tiveram origem Em geleiras E aí Quando derreteram Ficaram parte Na superfície Parte Foram para o subsolo E outros E outros São frutos De rios Que acabam Desembocando neles Nós até nos programas passados Conversamos sobre os mares Interiores Que eram essas represas No caso do mar morto Mar de aral Mar de caspa E etc Mas voltando A falar Nos nossos espaços aquáticos Nós temos os naturais Os artificiais Então nós temos Por exemplo No caso do Brasil Várias represas Que são artificiais É o caso de Furnas É o caso Da de Itaipu Tá É o caso da Billings Aqui em São Paulo E temos outros espaços aquáticos Que são naturais Pelo mundo afora São inúmeros Tá Nós temos os grandes lagos Que Nós temos Temos o lago Titicaca Que é um dos mais altos do mundo Fica entre o Peru E a Bolívia Próximo da cidade de La Paz Tá E nós temos outros lagos Que são importantes Por causa dos rios Que nascem neles É o caso Por exemplo Lago Constança Na Suíça Existem outros espaços aquáticos Como por exemplo Na África O lago Tanganica Que ele É um Lago Que devemos ter Uma atenção especial Porque os rios E os lagos Que formam Na sua continuação São na verdade Uma fissura Que Deus queira Não aconteça Mas pode acontecer De termos Algum abalo sísmico E aquela porção Oriental da África Acabe Saindo fora do continente Então Esses lagos Eles são importantes Porque além de vias De navegação Fornecem água Ali se cria Psicultura E tudo mais Bom Amigos Ficamos por aqui E No próximo programa Nós vamos falar Dos rios Que são muito mais conhecidos Por nós Muito obrigado por tudo E até logo Olá pessoal Vou apresentar Para vocês Hoje O famoso Spectre Por que Que ele é famoso É um tratamento Com poucas sessões Você tem um resultado Satisfatório E ele tem Inúmeras funções Ele faz até rejuvenescimento Íntimo Ele faz o jato de plasma Ele tem uma manopla Específica Para fazer a circunferência Facial Ele faz redução De medidas Celulite Gordura localizada Em média Cinco sessões Você já vê um resultado A maioria dos tratamentos Em média São umas dez sessões Esse espectra Ele é encontrado Em poucas clínicas Na unidade nossa Da saúde Do tatuapé Ele já é próprio Adquirido Você não precisa ligar Olha, hoje o equipamento Está aí Porque ele não é alugado É um equipamento próprio Então com isso Você tem um preço Um custo menor Você tem que vir Fazer uma avaliação Gratuita Personalizada E ver os resultados Satisfatórios Que esse espectra É maravilhoso Você nunca mais Vai conseguir ficar sem ele Então ligue Agende sua avaliação O telefone é 22964000 E o nosso zap 947193060 Elegância Beleza Ao seu alcance Venha e comprove Todas as unidades Da clínica Forma Elegância São A uma quadra Próxima ao metrô Tanto do metrô Tatuapé Metrô Arturovim Metrô Saúde São tratamentos Por 35 reais Uma drenagem linfática No corpo inteiro Um carboxterapia Uma secagem de vazinhos Sempre com inovação Tecnologia Resultados Bom atendimento Você tem que vir E comprovar Esse tratamento É o carboxterapia Ele tem inúmeras funções Ele pode ser usado Corporal Ele pode ser usado Facial Celulite Gordura localizada Flacidez E estria Também É um tratamento Que em média No mínimo 10 sessões Você já começa A ver um resultado Em qualquer unidade Da clínica Forma Elegância E utilizamos O máximo permitido Por lei Na dosagem Do gás Então não é que você Vai vir fazer um tratamento Pagar mais barato E fazer pela metade Aqui na clínica Forma Elegância Sempre pensamos No melhor pra você Num resultado satisfatório Com qualidade Bom atendimento E resultado também Então você pode chegar aqui Tanto faz sessão avulsa Ou num pacote Com 35 reais Fazer sua sessão de carbox E ir embora Não precisa você fechar pacote Você fechando pacote Sua primeira sessão É de cortesia Então aqui na clínica Forma Elegância Aproveite As promoções Telefone 2296 4009 4719 3060 Elegância Beleza Ao seu alcance Venha e comprove 5 30 Obrigado. 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 muito grande. A ansiedade, quando muito elevada, ela faz com que a pessoa perde o foco, a concentração. Então, é algo muito sério. A gente precisa realmente olhar para isso, cuidar via medicina, via psicologia. É muito importante que a psicologia e a medicina trabalhem juntas, porque senão você vai cada vez ficando pior e ela pode ser pânico para desencadear doenças maiores. Então, é muito importante que a gente olhe porque se você não estiver bem, você não vai conseguir trabalhar bem, você não vai conseguir estar bem na vida social, com a sua caridade, em nenhum lugar você estará bem. A ansiedade é uma doença e precisa ser tratada. E como se trata a ansiedade? É muito importante, eu particularmente, quando eu vejo que a pessoa está muito ansiosa, eu gosto muito de trabalhar com a medicina. Então, eu sempre peço para que passe no médico, para a gente saber, diagnosticar, claro, pelos sintomas. Mas é importante trabalhar junto com a medicina, porque muitas vezes a pessoa precisa de medicação. Então, ela precisa de um sucesso aliado, ela precisa de uma medicação para baixar o corpo, aquele estresse, aquela ansiedade. E a psicoterapia, que é feita para que a pessoa possa reformular suas ideias, para que ela possa reformular suas atitudes, agir de uma maneira diferenciada. A acupuntura também tem sido muito utilizada, a meditação. Então, tem outras técnicas que a gente pode auxiliar. Mas, se a pessoa não souber gerenciar suas emoções, por mais inteligente que ela seja, por melhor que seja o seu desempenho, fatalmente a ansiedade, quando em exagero, quando já é próximo de uma doença, ela vai prejudicar várias áreas da sua vida. Daí a importância da gente cuidar. Com a psicologia, com a medicina, a cultura também tem sido muito eficaz. Para você ter uma ideia, na Unifesco, na Universidade Federal de São Paulo, eles têm tratado pessoas muito ansiosas, eles têm grupos de estudo com a acupuntura, com a terapia e a meditação. E essas pessoas não estão conseguindo se tirar sem que elas precisem da medicação. E a gente sabe que a medicação, ela é benéfica até certo ponto. Mas é palética. Mas, né, ela pode trazer muitos efeitos colaterais. Então, quanto menos que a média a gente puder tomar, melhor, né? E para ser ansioso? Olha, eu fico um pouquinho ansioso antes do show, normalmente, né? Mas eu consegui, quer dizer, consegui já me autocontrole, né? Antigamente era muito mais. Nossa, hoje em dia, graças a Deus, eu sou mais tranquilo. Foi também, tudo vira papo, porque eu queria muito ir antes. Nossa, hoje... Daquele frio na barriga... Hoje eu tirei de lenda, mas do início a gente tem muita ansiedade. Mas essa ansiedade, até como vocês mencionaram, é importante que o seu público fique ciente disso. As pessoas sabem, mas não custa a gente lembrar. A ansiedade, um pouco de ansiedade, todos nós temos. É necessário. A ansiedade faz com que a gente esteja ali. O homem da caverna, ele já tinha esse instinto de preservação. Então, ele saía para caçar, né? Ele era o provedor da caverna, então ele trazia lá o alimento, os animais, para prover a sua família. Mas tinha dia que ele virava o petisco do Tiranossau Rex. Então, nesse dia, ele ficava muito ansioso. Então, a ansiedade, ela é necessária, né? Ela nos coloca em estado de atenção, de alerta. É muito importante. Agora, quando ela fica exacerbada, quando você passa por muitos períodos de estresse, muito esgotamento físico, mental, aí a ansiedade vai virar doença. Então, a gente tem que interditar isso antes que ela vire doença. Ou até mesmo, né? Uma vez que a pessoa se identifique, que ela esteja realmente sofrendo disso, ela precisa tratar. Porque tem cura, né? Tem tratamento medicamentoso, tem tratamento de psicoterápico. Então, você pode se cuidar. Você não precisa conviver. Até porque, mãe, uma pessoa ansiosa, ela vai deixar fatalmente todos da casa, todos do ambiente do trabalho, vão ficar nervosos, vão ficar ansiosos. Porque a ansiedade, ela contamina as pessoas. Então, a gente precisa, não só porque você merece se cuidar, mas porque as pessoas que convivem com você não precisam estar o tempo todo pilhados. porque você é hiper, mega apelhado e vai deixar os colegas de trabalho, as pessoas da família. Então, a ansiedade tem cura, precisa ser vista com seriedade, né? E por isso, eu quero até aproveitar para te parabenizar e você dar esse espaço para que o seu público conheça um pouquinho melhor da ansiedade. Legal, legal. Quer dizer que você venceu a ansiedade? Vencei. No começo da minha carreira, quando eu comecei a cantar em shows, quando eu começava a anunciar muito, antes da minha apresentação, daqui a pouco eu evoluí de, nossa, eu já ficava nos trais danados, eu já estava aquela dor de barriga. Eu saia correndo toda hora no palco. Eu estava lá atrás da anada, na coxia, né? Eu saia correndo, eu sabia que uma hora eu ia ter que entrar no palco. Nossa, era a terra terrível. Agora não, agora, graças a Deus, tem mais uma dor. Superou. É a autoconfiança, né? Eu tinha que ter uma autoconfiança, né? Precisa ter uma responsabilidade, né? Também, né? É, na verdade, o sentimento, é assim, a pessoa se queixa que tem uma secura na boca, então a saliva seca, né? Você sente uma dor no estômago, porque, na verdade, o sangue some dali. Então, daí você fala, nossa, eu senti um buraco aqui no estômago. Porque o sangue, nessa hora, quando você está em estado de atenção e alerta, o sangue vai para as pernas para você correr do perigo, do suposto perigo, né? E vai para as extremidades, para os braços. Então, o coração dispara, você sente taquicardia, você tem uma dilatação da pupila para você ampliar essa corrigção, né? Então, na verdade, tudo isso, irmão, que você sentiu, que todos nós sentimos em algum momento, numa entrevista de emprego, quando você está prestes a fazer a viagem dos seus sonhos, quando você vai subir no altar, quando você tem um carro, quando você, enfim, consegue um emprego. Então, tudo isso são motivos, quando vai subir no palco, então, são sensações que a gente, o corpo nos alerta, né? De um perigo iminente. E não necessariamente esse perigo é real, tá? Porque, na verdade, você está com medo do palco, mas você tem domínio do palco, a gente acabou de ver você cantando lindamente. Então, assim, é uma apreensão até gostosa, né? Você, quando foi inaugurar o seu programa de TV, então, na verdade, é um nervosismo, mas depois você aprende a dominar. Agora, se isso fica constante para a vida toda, você precisa cuidar. Porque daí nós estamos falando do TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada, é doença, e precisa ser tratado. Porque as pessoas acham assim, ah, não, a minha ansiedade é normal. Mas o negócio vai acontecer daqui seis meses, você já está preocupado, você perde uma noite de sono, você não consegue se concentrar, sua memória está péssima, sua concentração está péssima, você se atrapalha, você inicia seus projetos, não consegue concluir. Então, essa ansiedade, ao invés de te auxiliar, ela está te prejudicando. Então, realmente, aí, no caso, precisa de ajuda. Mas, no caso, você é inspirado de letra, facilmente. Posso contar o caso rapidinho? Por favor. O Agnaldo Jó me convidou para cantar com ele, porque a tua amiga, o nome é que é o Dr. Antônio. É, eu ia cantar com a orquestra dele, eu ia cantar com o T. Partilho. Você acredita que dez minutos antes eu esqueci a letra? Eu acredito. A letra sumiu da minha cabeça, viu, porque naquele estresse, e agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não tinha a letra na cabeça. Eu tive que pegar um papel e tentar rabiscar a letra para a pessoa lembrar da letra realmente. O final deu certo. que o apagão acontece com a pessoa que vai fazer o vestibular, com as nossas crianças que se prepararam na hora daquele branco, com uma pessoa que está na mídia, que sobe no palco, enfim, isso é fácil de eu fazer. Então, é importante até esse seu exemplo para mostrar o quanto a ansiedade pode dar esse apagão. Então, pode causar tudo isso, né? O papo está muito bom, mas nós temos que encerrar o programa. Hoje aqui é o nosso tempo. Sandra, me deixa esses contatos. Claro. Eu vou deixar meu telefone. É 11 999 99 32 18. A palestra sobre a ansiedade é gratuita, que está com a fé. Eu espero você, e eu passo um beijo. Vai ser um prazer recebê-lo, recebê-la. Nós vamos contar com a presença do Ivan, né? Eu acredito que ele possa ir, e da nossa querida Maria. Com certeza. Eu também tenho ansiedade. Agora me dá seus contatos, Ivan. Então, meu telefone é 011 São Torna, é 993 02 8076. Tem o Facebook, que é Ivan Ruiz, e o meu Instagram é Ivan Ruiz Oficial. Ruiz é L-U-I-G-I. Só isso. Legal. Agora vamos encerrar o programa. Semana que vem, teremos muito mais oportunidade. Um beijo para vocês, São Paulo, Guarulhos, e vamos encerrar o programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É luna roubada Nel meu céu O color do teu bacio Respira e sonia Bruxa no meu peito Vem, resto sem fiat Não quero tocar as tuas Não quero beijar as tuas Vem, resto sem fiat Morire d'amore Guardarte negli occhi Accendi un desiderio Ti scemi nell'anima Senza espagazione Il colore del teu occhio Trafigilo il corpo Rompendo il silenzio E é o meu cuore Batte, batte, batte o cuore Batte, batte, batte o cuore Batte, batte De tanta emoção Batte, batte, batte o cuore Batte, batte, batte o cuore Batte, batte e quando arrivi tu, e sei tutta per me, allora io. Voglio toccare le tue labbra, voglio baciare le tue labbra, voglio abbracciarti intensamente, morire d'amore, batte, 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 batte il cuore, batte, 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 di tante emozioni. Batte, batte, batte il cuore, batte, batte, batte il cuore, batte, 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 incontro la mia emozione. Batte, batte, batte il cuore, batte, 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 batte il cuore, batte, 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 gritante emozione. Batte, batte, batte il cuore, batte, 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 batte il cuore, batte, batte, incontro la mia emozione. Transcrição e Legendas Pedro Negri